Muito bem-vindos ao canal Engenharia Ativa. Eu sou o Engenheiro Civil Felipe e no vídeo onde eu falo sobre o curso Técnico de Edificações eu percebi muitas dúvidas em relação às atribuições. O que um Técnico de Edificações pode fazer, até onde ele pode assinar, até onde vai a sua responsabilidade técnica. Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo exclusivamente para isso, para responder o maior número possível de dúvidas em relação às atribuições de um Técnico de Edificações. Então se você já curtiu o tema, já vai dando aquele joinha, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada do que ainda está por vir. Então bora para o vídeo? Bom pessoal, um Técnico de Edificações, o que a gente tem que deixar bem claro é que é nível técnico e nível médio. A gente tem a parte de engenharia, os tecnólogos já são nível superior, ou seja, o Técnico de Edificações ele se enquadra em nível médio. E isso de acordo com o CONFEI, o CREI, o Sistema de Ensino do Brasil. E é exatamente por isso que tem algumas limitações, por isso que tem algumas atribuições que tem um certo limite. E não adianta a gente confundir Técnico de Edificações com engenheiro. Assim como a gente não pode confundir arquiteto com engenheiro. São profissões totalmente distintas, diferentes, cada uma com suas atribuições, cada uma com sua função, tanto no canteiro de obra como no escritório. Então eu vou trazer para vocês uma série de itens e a gente vai comentando cada um deles. Esses itens, no caso eu trouxe até uma cola aqui, porque para deixar assim, para explicar bem o termo técnico e depois dar uma esplanada melhor. Essa lista, vocês podem encontrar ela, é lógico, de maneira mais ampla, de maneira geral. Fica no Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, no CONFEI. E para ser mais exato, as resoluções 262 barra 79 e a resolução nº 278 barra 83. Nessas resoluções estão explicados todos esses itens que eu vou falar para vocês. Eu trouxe nesses itens porque vai ficar muito mais fácil explicar e muito mais direto ao ponto também, já que lá você vai encontrar as atribuições de muitos técnicos. Agrimensura, elétrica, eletrônica, mecânica e por aí vai. Tudo está dentro do técnico industrial de nível médico, caso você queira fazer a pesquisa. Vamos começar pelo primeiro aqui. Poderá assumir a responsabilidade técnica e a execução de estruturas tais como sapatas de concreto armado, radier, sapata corrida de concreto armado, vigas, baldramas, pilares, vigas, lajes e alvenaria armada, desde que a área construída da edificação não ultrapasse os 80 metros quadrados e não constitua o conjunto habitacional. Ou seja, pessoal, o técnico de edificações pode assinar e se responsabilizar por estruturas de concreto armado até 80 metros quadrados. Essa área quadrada, ela consiste em toda a área, ou seja, não é a taxa de ocupação do solo, não é só o seu gabarito ali. Se você tem dois pavimentos, no máximo cada um com 40 metros quadrados, ou um com 50 e em cima com 30. Somente a soma deles tem que dar 80 metros quadrados. E estruturas de concreto armado. Todos os sistemas estruturais, no caso, que envolvam o concreto armado, alvenaria armada e o concreto convencional. Próximo item. Poderá assumir a responsabilidade técnica por reformas, desde que não ocorra interferência nas estruturas existentes. Você pode assinar uma reforma, desde que essa reforma não altere qualquer elemento estrutural. E nesse caso, não é limitada a área quadrada. Ou seja, se você vai fazer uma reforma em um comércio, que tem 120 metros quadrados, não tem problema. Desde que essa reforma não altere a estrutura, desde que você não mexa em pilares, viga ou laje. E também não abra vãos, pessoal. Fique bem atento nisso. Porque se abrir um vão em uma viga, em uma laje, isso constitui alteração no elemento estrutural. Próximo item. Poderá ampliar a edificação existente, mesmo que essa tenha a área construída superior a 80 metros quadrados, desde que a ampliação não interfira na estrutura existente, e a área ampliada seja de até 80 metros quadrados. De novo, os 80 metros quadrados. Ou seja, você pode ampliar uma construção já existente, desde que essa ampliação não passe os 80 metros quadrados. Ou seja, você ainda está limitado a esses 80 metros quadrados. Então, uma construção de 100 metros quadrados, você vai criar mais um adendo, você vai aumentar ela. Então, você fica limitado a essa ampliação a 80 metros quadrados. O próximo. Poderá executar atividade de desenho técnico. Esse é bem simples, pessoal. São desenhos. Seja executivo, arquitetura, arquitetônico. Você pode executar o desenho. Porém, você não pode assinar o projeto. O que isso quer dizer? Que você pode trabalhar no escritório de engenharia desenhando os projetos, desde que tenha um engenheiro ou um arquiteto respondendo por eles. O próximo item. Poderá se manifestar mediante laudo sobre questões referentes exclusivamente à edificação até 80 metros quadrados, não podendo emitir laudo judicial, conforme o artigo 145 da Lei Federal nº 5.869, de 63. Ou seja, um técnico de edificações vai poder emitir um laudo, seja referente a algum problema patológico, puder avaliação, seja de acabamento, estrutura, porém, ele não tem poder judicial. Perante um juiz, no caso, se for um processo judicial, vai precisar de um engenheiro ou um arquiteto. Próximo item. Poderá assumir a responsabilidade técnica de edificações assobradadas até o limite de 80 metros quadrados da área construída total, desde que não constitua conjunto habitacional. Como eu falei lá atrás, você pode construir um sobrado, desde que a soma de todos os pavimentos não passe 80 metros quadrados. Próximo item. Poderá regularizar edificações iniciada ou não concluída que tem área construída de até 80 metros quadrados e que não constitua conjunto habitacional. Ou seja, tem uma construção e você vai regularizar ela. Se ela tiver mais de 80 metros quadrados, você não pode. Você se limita aos 80 metros quadrados. Isso no caso de regularização. Quando já existe a construção ou já começou a ser construída. É isso que é a regularização. Quando começou o projeto, mas não deu andamento na parte legal. Próximo item. Poderá assumir responsabilidade técnica por projetos complementares, hidráulico, elétrico, etc. E execução dos mesmos, desde que a edificação não ultrapasse 80 metros quadrados e não constitua conjunto habitacional. Bom pessoal, o porquê disso é ter 80 metros quadrados? Porque quando a gente fala de projeto elétrico, hidráulico ou de instalações, o que a justiça entende, as prefeituras entendem, que isso faz parte da edificação. Ou seja, se você não pode assinar um projeto com mais de 80 metros quadrados, então você também não pode se responsabilizar por projetos mais de 80 metros quadrados. Já que quem assina o projeto se responsabiliza por todas essas fases. A não ser que cada projeto tenha uma RT diferente. Porém, fica limitado aos 80 metros quadrados. Agora o próximo item. Poderá fazer desdobro e unificação de lote, não podendo assumir a responsabilidade técnica de edificação geminada, quando a área construída for superior a 80 metros quadrados, para posterior desdobro do lote. Vamos entender uma coisa. Desdobro é quando a gente já tem um parcelamento do solo, ou seja, um loteamento. A gente vai dividir os lotes já existentes, já cadastrados na prefeitura e construção municipal. Desmembramento é quando a gente tem uma gleba, quando a gente tem uma área maior. Então, o desdobro técnico de edificações pode. Já o desmembramento não pode. Porque o desmembramento já é um projeto muito mais amplo e com muito mais processo, tanto no CREA quanto nas prefeituras. E, claro, o técnico de edificações não pode assinar projetos de agremensura, de topografia. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, vocês entenderam que todas as atribuições de técnico de edificações giram em torno dos 80 metros quadrados. Fica limitado. Por isso que eu falo para vocês que não tem como confundir uma profissão com outra. Isso, claro, em questões de documento. Porém, não te desanima na hora de fazer o técnico de edificações. E o porquê disso? Porque o técnico de edificações, ele pode fiscalizar, ele pode gerenciar, ele pode auxiliar, desde que tenha um profissional de nível superior responsável pela obra. E é o que acontece na maioria das construtores, na maioria das empresas de engenharia. Tem um engenheiro responsável, tem um técnico de edificações que pode ficar no campo ou no escritório, gerenciando a equipe, fiscalizando, fazendo processo de qualidade, auxiliando na parte de segurança. Então, é muito amplo o mercado para técnico de edificações. E as suas atribuições também. Então, você viu como quando a gente fala de fiscalização, gerenciamento, essa faz parte da atribuição do técnico de edificações. E é claro que assinar projeto já é outra coisa. Por isso que eu trouxe para vocês todos esses itens. Então, eu espero ter respondido o maior número de dúvidas possíveis, porque eu percebi que muita gente tem essa dúvida. Porque se a gente pega no CREA, no CONFEA, é grande o CESA. Então, a gente acaba não lendo tudo ou até embaralhando um pouco as coisas. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, aquele joinha. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, que isso é muito importante para a gente, pessoal. Comentário de vocês, não só com dúvidas, mas o feedback também. Então, muito obrigado pela atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho